o bb pistolete vai qual meu a tem que ver tá sem banho mano tem que ver tem que ter pelo menos alguém comprar uma banca aí velho o cara viu sem banho eu tô com um smoke molotão vai vai ver sem parar tem uma distração só joga essa molotov essa smoke por cima só para o cara achar que é flash não vai ficar parado ficar parada na frente não dá não ninguém matou vai reto é pra ir reto errou o fogo errou o fogo é aí ai e aí aqui é o cara da janela não tentar né não dá para pegar eu e eu peguei subitado subi cuidado cuidado l e ele é ela está morto ele está morto boa l l valeu valeu boa boa tá bom tirou três anos como aí velho dá pra mim ganhar ainda eu tô ligado ela mei a nossa curruta cagou no pau a direita aí cagou no pau entregou ali entregou o que mano eles ia cruzar ali não você viu o cara passando e atirou por você é lógico velho você ia matar o cara que jeito velho o cara já tava ela toda a vara a parede com um p eu já tinha deixado em 53 cara mas não mais é um eco né o cara comprou aí então vai então vai ficar onde vai lá todo mundo aqui ó palácio e a gente vai não ver isso falta uns 20 segundos eu já tinha meado ele no l cara por isso que eu tá que pariu calma é só eco é não bota a cara não boa vai 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 dentro do bombe dentro do bombe dentro do bombe vai falar dentro do bombe você não tô surdo cara certa minha orelha velho tá aqui tá aqui liga ligação a cabecinha a cabecinha e cd tá bom tá bom valeu tirou uma m4 deles tá suave o cara me tomou um hs melhor que o colete nossa mano ele me deu a casa com colete velho botei a cara de meu tiro na orelha agora vai agora vai pai compra aí quem vai ser o alpe eu puxo hein puxa aí mas não dá pra eles não o alpe né oi que tá me tirando mano eles vão passar vai lá faz aí faz aí faz aí faz aí relaxa pô eu vou pegar relaxa vai tomar uma bala tá ali tá a janelão já calma qual vai ter essa janelão na esquerda já o fogo encerrou ou não é eu caralho vou passar ele vou sair olha olha tá meio janelão janelão tem fiz smoke janelão relaxa agora vai agora vai tem ele então liga aí vocês vão entrar ele avançou ele avançou ia ser 4 tem aqui tem aqui tem liga tem liga tem liga não deixa eu pegar deixa eu pegar liga calma sai vai lá olha o ele olha o ele peguei eu peguei boa aqui no bombear aqui no bombear vai ver vai ver vai ver então vai vem 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 tem o bombear aqui tem o meio tem o L tem o L então vem tem o L come o L come o L você tá pra B tá menos 78 menos 78 menos 78 ah mano vocês estão viajando velho menos 78 L já sabe aqui já sabe pega ele pega ele tá pouco life pouco life pega logo ele antes de um outro boa vai tá vindo do lá esse cara aí só olhando no mesmo lugar aí moloto veja nela tá os dois olhando no mercado velho relaxa tô com ouvido aqui no L olha L pô cara tá olhando aí já tapete 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 caiu no bombe é fake é fake relaxa rapaz eu sou monstro na Alpe filho esse hein carai no jogo já tem uns duas semanas essa porra esse cara tá ligado não vou pegar o abaixo na cabecinha vou fazer avançada aqui ó bora não avançou aparelho não não passou não passou dá pra no bombe cuidado boa moleque foi mal foi mal que que é isso bateu no teto caraca que porra ct 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 fiz mal fiz mal fiz mal que ct entra mano entro então já capta velho tá bem o cara aí cacete mano ninguém entra velho cabecinha ct 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 na esquerda ct na esquerda eu vou plantar com o cara na minha frente aqui né palácio 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 o cara me cagou o hs palácio pega a minha aula pra ele depois do sanduíche ali em cima sanduíche boa valeu aqui atrás de um segundo quer cá quero quero vou só botão rápido deixa eu diminuir aqui vai ficar muito velho faz coisa por cima vou tentar pegar o janelão vou fazer avançado ninguém já não né tá aí eu digo janela na direita meu já pera vou pegar o liga vou pegar o liga cuidado o liga deve estar no jungle aonde onde matei não bota a cara não mano não bota a cara velho tô falando vai 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 só bebe vou pegar aqui azul vai pegar já mano calma sai o que é aqui já sabe pode vim tá dentro do bombe dentro do bombe que lugar havana havana boa boa viajando goreia perdeu fazer eu perder alto tá dentro do bombe dentro do bombe o outro aonde não mano dentro do bombe tem um monte de lugar velho não dentro do bombe informação mano já era parsa matou o mano tio faz a smoke em cima no lixo de novo pra mim showgame vou pegar pra mim tentar fazer lá na que eu fiz aí para só subir em cima da caixa e pescar o cara se eu lutar se eu consegui smoker a janela ai tomei na boca boa tem fleche fleche eu tô ela aqui velho tá na nóia velho vai vai bem mano tô doido ah mentira velho ct de alp ct de alp o último tapete tapete velho ct de alp ct de alp esconde dele mano que tá de alp tá aí já tá aí ah filha da puta mano que já tá aí o que velho eu acho que tava ele deu tiro da onde da ct ele deu tiro no lado do ct no mercado velho se for já tá aí tá aí não pra mim o cara tava no bomb na sombra já mano você tá louco você tá sem fone então você tá sem fone você pode o cara lá na tr velho tá aí o que você tava mirando um pouco no mercado eu falei já tá tá aí pra mim eu tá tá bom tá bom já entendi que você atenção pai relax calma 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 você que tem fone você que ouviu o cara e gritou tá eu falei que ele tá marcado tá querendo adivinhar o bagulho tá relax próxima vez eu passo a calça certinha pra você você tem fone você não tem fone firmeza firmeza areia tem a base dele boa mãe aonde tá a base dele a base a base a base a base a base a base Dois CT Liga a minha Ah, palácio, vai, costa Aí, fideu Boa, boa, boa A próxima a gente ganha Só fazer isso aí que a gente fez agora O contrário, tá ligado? O contrário É, caça Ih, tem um compro sozinho, mano Não, tem que comprar, todo mundo tem dinheiro, porra Então vai Tá meio de óculos, tá meio de óculos Não pode já caralho, mano Passa a rata ali, verde Vamos tentar pegar o janelão, dá pé pra mim Pega o técnico, tá ligado um pouco Tá, tô TK, tô TK Calma, calma, relaxa Vai, vai, pega ele, pega ele Ah, desbocou esse corno, mano Ó, vai ter L Olha L pra mim L tem, L tem Tá na esquerda ali, ó L tem, Django, Django L tem Quase morto, Django Boa, moleque John Wellen Djalp, moleque Alp no bomb, Alp no bomb, come eles Come Alp, come Alp Boa, moleque Plantei, só plantar Mais um CT, mais um CT Tá costa, tá costa Vai vir Django Django ou liga Tá olhando Django, porra Olha o CT, né Olha o CT aí, o verde Já tá ligado Liga Tá ligado, Django Nossa Boa, boa, Timer Viu, só fazer o contrário que você vê Essa hora, viu Acredito, você jogou uma cara fora Eu comprei o M4 Tô louco, tio Essa arma aqui, você vai ver o que aconteceu Ai, meu Deus Eu vou devolver pros caras Ah, você vai devolver pros caras Falou certo Ruxou meio, ruxou meio, ruxou meio, rato, rato Calma, 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 relaxa Relaxa que eu tô rato, relaxa que eu tô rato Não, mas pra que que me cega? Avisei que eu banguei Pô, mas avisei que eu banguei Tipo assim, eu vou bangar Aí depois taca Não, taca e avisa É, você se tá bangue de doente Eu falei, vai virar a cara, pô Eu tava mentava o rato Eu vou assim, eu vou flex O cara falou assim, eu flexei Explodiu na minha cara Bora estourar Bora estourar Pera, pera, pera Puff, banguei na cara Bora estourar Bora, eu vou comer palaço rápido Então vai, vou fazer banguei Cabecinha, faz as banguei Banguei, cara É, bó Estão forçadinho, ele Passou? Não sei, filho, sai, velho Boa Cabecinha, cabecinha tem um Boa De água e a cabecinha nossa Pode entrar Pra plantar Flash e CT Tá vindo sempre um Costinho aqui Ct nada, ct nada Ct nada Ct cri, pode estar vindo Costa Caverna ou palácio Vindo Costa, vindo Costa Meio também não tem nada Banguei Só tem um Boa Seu corno tá Vai pegar Aca de alguém Bacetas Dano ninja Dano ninja Dano ninja Boa Boa Moleque Nada disso Cara viado Me melou Mano Com P200 Aí é só fazer ao contrário que nós ganha Tá ligado Faz uma top e meio aí pra mim aí Faz uma top e meio pra mim Eu faço, eu faço, eu faço É nóis, viado Ah, tô de AK Tô achando que eu tô de ALP Dá pra fazer a ideia do outro Ai, passa na frente Não entrega não, hein, mano Nossa, eu não vi a mão Eu acertei o novo C4 C4 Não viaja não, hein Dá pra ter aqui Dá pra ter aqui Já me levou Cara passou pra direita Já me levou Direita, direita Mete bala Boa Django, Django tem outro Django tem outro Ah, mano, tá aí, ó Mais um, mais um Django Tá de ALP, já Você vai marchar nele Nossa, errei todos os tiros Passou um pra CT Passou um pra CT A, A, B, B A, B, B Vai ter come A Vai ter come A Vai, vai, vai Vai, vai Ele tava no tapete Tá, relaxa Eu tô na janela aqui Eu tô aqui, caralho Vou plantar Vai, vai, vai Último tá B Tava no tapete Ele pode vir pela TV Da volta ao TV Meu e B é meu Tá, tá plantar pra lá Olha aí, gente Gente, olha Olha a caverna, hein Tá, pode dar volta Tá apontado pra nós Aqui da CT Relaxa, mano Ele vai guardar, mano Ele tá de ALP Ele não é tão idiota assim Ele não é doido, não Será? Será que ele é o Luke? Os caras tão em choque, filho Não é correndo assim não, co Depois daquela tática lá que eu passei, né Como é que eu ia perder? O pior é que ele deu sorte Ele deu um realmente nele Mas eu tava de galho, velho Saca, como que esse treino tá com mais porto que eu? É um viado, mesmo Ah, rapaz Isso aí é tática, né Que sabe Quem dá tática é Ah, é verdade Você vai já simplesmente, né, mano C4, né, pai C4, né, pai C4, né, pai C4, tá tudo até 7 vezes só, feio Calma aí, calma aí, velho Eu vou bugar uma meio Os ar tão fazendo tudo a recuado, mano Ah, mano Aí não, aí fode Como esse cara me deu dois tiros de scout Vai se foder Cê é ruim Ih, tem que entregar mais arma aí, mano Tinha que olhar um lado pra olhar o outro Boa, moleque C4, se eu tô olhando, tá Aê, mano 2 kills É nosso jogo Calma, espera, espera Fazer as bugs Calma aí Fira um janelão Fazer molotov no L Calma Boa Molotov no L Vai Tem aí no L Boa Vai B, vai B, vai B Esse cara é o AWP, esse cara é o AWP Cuidado Cuidado, eu não sei onde que ele foi, não Nem eu não sei onde que ele tá, não Ah, me matou ainda, mano Que motove foi essa, meu Deus do céu Ele tá melado, hein Ah, vai entregar Vai saber, né Olha quem tá viva aqui, rapaz Sorte que o verde tá vivo, senão vocês tiverem entregado Voltou Cuidado de vocês Deixa eu pescar o A aqui, rapidão Valeu Deixa eu pescar o cara ali Só para Eu falei pra vocês, queria estar no tapete Ficando toda hora Ficando toda hora Pior que eles estão fazendo recuado, mano Eles estão avançando Na aqui Passou Nada, nada Tem palácio enxado Tem, tem, help, help Ah, tá aí na bota Ah Boa O ato clear, mano Vai, 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 cuzão Vai ter um palácio aí, eu acho, hein Vai ter um palácio, eu acho, hein Matou já, já matou o palácio Vocês estão demorando muito Boa Boa Ah, calma aí, né, rapaz Calma aí, né Tá cheatado Lógico, porra, sempre Aquele cara ali do Elia nunca sai dali Aí, aí, faz um mais mó que não lixei pra nós aqui no meio Que eu vou tentar avançar, tu melhor respawn Boa, boa É, é isso mesmo, o bagulho é louco Vou jogar flash pra trás de você Nada, janelão Tá na esquerda Valeu, já não é louco, valeu, já não é louco Ai, é foda, mano O cara olhou na fresta Jogou mal Tem ligação, liga, liga Olha ele, olha ele Puta que pariu Olha ele, cara Cabecinha, ele tá Aqui, matei o L E a C4, pega a C4 aí, mano Vou pegar, vou pegar Vem no Po A aqui Po A? É Costa aqui, ó Ah, não, mano Esse look toda hora, costa, velho Você sabia disso? Pega esse 4, venha, venha Vem por aqui, vem por aqui Ah, é aqui em cima Pô, meu Deus Tira a cara, tira a cara, tira a cara O Joguinho tá chegando Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vai, vai, vai Olha o tempo, mano Ah, o tempo é nosso tempo, né, filho Vem, 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 vem Pronto pro CT lá O tempo tá nosso tempo Olha ali, olha ali Vai pro CT Tá aqui, tá aqui Tá aqui, tá aqui Cabecinha, cabecinha Vai, vem, mora Tá nem smooth Puta, dois alps Tá nem smooth Desceu, desceu Caixa de fogo Aí, demore, porra Por que que você botou a cara ali, velho Foi mal, rapaz Vai ter ficado CT, porra Você guardava pra ele Dois alps é foda, mano Você guardava pra ele, porra Você tá sentindo Tá bom Mas eu falei que tava pra tá no smoke Mal, você foi pra vir Ah, cara, mano Ah, você falou da sorte que ela tá no smoke Você nem ouviu, filho Que isso, velho Ele sumiu da cabecinha Aí, do lado Ah, tá Deu um teleporte Aí, pai Seu bagulho é silêncio Eu tô B Sobrou meio Pro cara Tem aqui Nossa Tudei Atropelaram, atropelaram, mano O que é essa cabeça? Caixa de fogo Calma, calma É 3x6 Caramba, calma Tá tomando o cu Qualquer Tanto Tiro Já era Sem bala Fica olhando Fica olhando Fica olhando pra uso Que você vai ver Você acha que esse é Magneto Ela vai na sua mão É Tá olhando pra ver Se era bonita Zona Ah, eu acho melhor Fazer 3x6 Ah, mano Eu acho que vai ser A de novo Vou meio Ganhar, mano Depois volta meio Vou fazer Toda a tática É de novo Tá ligado? Tem aqui Tem aqui Tô falando Só não deixou Entrar Olha o palácio É É É É Vai lá Se tomou realmente O cara tá De fora Entraram Tá mirando já Isso vale não Vale não Tá bom Tá bom Comprar nada Vamos lá Fazer Vai ficar Fazer É Seca Agora Puxa Essa Aí Direto Vou acabar Logo Eu acho Eu acho que vai ser best Eu vou na sorte Só mandio de napa Tem medo Pouquei a cabeça Já deu um aqui Acho que vai ser pulper Pouquei a cabeça do cara Menos 64 Só pegar e só pôr Você não veio comigo, Laranja? Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, Laranja, vem, vem Ah, mentira, cara Esse cara tá com menos 90, mano Ué Atira aí Não matou Ele atirou É Faz ideia Atrás de tu, atrás Atrás Boa, boa, boa Boa tarde Tá do tranquilo, tranquilo Tá favorável Tá, aproveitar que eu tô Eu tô respawno Eu sou lá Meu quem vai Meio Alp Alguém vai Demorou, pai É nóis Vocês querem quantos kills? Menos G5 Nada, meio Porra, né Já aprendi a subir aqui, cara Tem bang aí Avisa, mano Tem, tem, tem Tá virado Tô gravado pra lá Azul, vem tudo Boga uma caverna pra mim Véi Despertado Falasse é meu Boga uma caverna pra mim Tá no meio da smoke, mano Tem caverna, caverna Alguém é meio, véi Azul, ajuda aqui, corno Ué, filho Tem que olhar a B também, né Ah, não Fica, fica, fica Fica aí Volta B, volta B Volta B Volta 2B Volta 2B Volta lá Volta na posição Tem B já, véi Vai ser B Mas deixa os caras falar Se não ouviu os caras falar Tá aqui, tá aqui Tá aqui Então vai, então vai Boa Boa Aí, fudeu Pelo à direita e na esquerda Espera, espera Espera que eu vou ao tapete Pelo à direita Pelo à direita Pelo à direita Avisei Ah, mano Esse cara não morre, véi Ah, é foda Ah, véi Pô, não fica falando que é aí não, caralho Vocês nem viram o C4 Mano, ninguém falou É A Todo mundo falou Tem A Ninguém falou É A Falou Tem caverna e palácio, véi Vocês vai golbear do nada, véi Eu tava B O cara Vem aqui, vem aqui Eu fui Vem aqui aonde, véi O cara falou Vem aqui Ajuda nós aqui, azul Eu falei Fica B Não, o cara falou Posso, o que você tá fazendo, hein Me ajuda aqui Eu tava olhando o B Acho que vai ser B de novo Acho que é B Ninguém é meio Meio não tem ninguém, véi Eu puxei meio e tô vindo o L Tá P Tem B Tá Pente, tá Pente É A Tem A Tem A Tem A O que é foda, mano Os caras vão a cada um lugar Quero uma, que é outra Guarda essa carta É, guarda essa cá, hein, mano Caralho, você viu ele ali, mano? Bom, você para Mira Pensa E atira Alguém vai vir Meio, mano Se não for, nem vou Vou resolver essa parada Pra nós aí, tio Vai, deixa eu voltar Vai meio lá Que eu vou pegar o asso De ninguém Eu vou meio Tá, aí Não pode deixar os caras Virar assim, não, mano Tem caverna de al... Ah, meio Tem meio Tem meio? Tem Tem caverna, hein Ficou travado, ó Que lugar do... Tem A Boa Tô voltando, tô voltando A Palácio, tem alguma coisa ou não? Não ouvi nada, não, velho Tadinho Olha aí, palácio Tem palácio Demorou muito pra falar Tem B, tem B, tem B Cada um ganha um bombe É isso aí É A, é A, é A Tem B É A Viram, tem um palácio E um sanduíche Um palácio e um sanduíche C4, tá Aqui o sanduíche, velho Ah Possa, Zola Verde, só as fotos Vixe Tenta pegar o pé na cabecinha, Antanhão E vaza Vai ter alguém virado de AWP aqui Onde eu tenho Tá, deve tá A AWP não Mas a AK tá Troca a posição aí Inverta a posição, mano Tá dando certo o inverto Vou bê-la Força Força Todo mundo Força Todo mundo Nossa, é Sinto pedido, caralho Quem era Podia ter ido armado Lá na A, né, mano Uma armada Que ela é bom Pode ser um carro Boa Cuidado aí Não deixa passar o tapete Tempo A e meio Tem mais de meio Ah, tá É nosso Cuidado com o palácio E pra lá Vai lá Vai lá Vai lá Será que é tudo aí, mano? Pelo menos dois tem Palácio, caverna tem Palácio caindo Marcando CT Vai plantar Ué, tá plantando já? Não vai não Vai não Ai, liga aí Porra Puta, fodeu Ai, fodeu Ninguém olhando no meio Aí, fode Falei três vezes Liga Aí, fode Aí, fode Aí, fode Aí, ninguém fica olhando no meio Aí, fode Aí, fode Quem é que ele pode comprar? Ah, eu posso, mano Dá pra forçar Sete Vamos forçar, mano Sete Vamos lá Amei Para deixar o pinão, viado Vem, roxo Tem ALP B Já melei ele Smoke B, smoke B B entrando, bem entrando Tem meio, velho Carroca Tem uns 3B aqui, ó Entrando, Gohan Vai entrar B Vai entrar B Vai entrar B É B, é B Pode vir Eu tô olhando lá, velho Posso passar, ok? Tá abrindo o scope Tá de alto, Gohan Tá, tá de alto Olha aí, Aline Deixa passar ali Fazendo um range Vai entrar aqui, ó Ah, velho Relaxa, relaxa, relaxa Vai deixar que eu fique aqui, Gohan Vai pra lá Liga, liga, liga Boa Acho que tem mais um meio, hein O outro B Acho que é C4, mano C4 É, C4 aqui não Você está em 2 aí, velho Relaxa, pô, relaxa Eu acho que ele tá na música Vem na direita, ele vem na direita ali Eu tô de alto, mano Não vou abrir o scope, não Tá bom, velho Alp Cara, aí fodeu, mano O cara veio do L ou veio do mercado? Ah, veio do L Ah, tá M4, hein Quer que eu fique com o meio de Alp? Vou ficar meio, vou ficar meio, tem nenhum Alp Vou desmontar pra você, ó Ninguém meio, mãe Palácio Peguei meio Olha a caverna aqui pra mim Tem ninguém meio, tem ninguém mais meio Já vão ser meio Vou voltar pro meio A caverna aqui, eu acho Fica aí, fica aí, mano Tem ninguém meio, não Segura aí, segura Fica lá, laranja Eu tô aqui, mano O verde tá lá, velho Relaxa Passou, passou Matei Matei Relaxa Vem Vou desmontar, vou desmontar Relaxa Desmontar É nosso Só segurar, Rocha Fica aí, fica aí Fica aí Desmontar Não dá pra ir, não Mercado dá pra ir, não Mercado dá pra ir, não Demorando Tá aqui meio, meio, meio Vai entrar, liga Boa Nossa, parece que o Laleco mata Dá pra nós virar, mano Só concentrar no game, aí Mano, acho que eles vão estar Seja um drop aí, se alguém tiver Eu tenho cinco Dropo Eu tenho, mano Dropo Já dropo aí, velho Ninguém meio, mano Ah, mano Menos quarenta Menos quarenta Menos quarenta Esse cara caverna aí Aonde? É a Acho que vai ser pro a, mano Vai ser a Ai, 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 ai Vira, vira, azul Vira Mais um A Ah Boa, boa Dois A é meu Mas eu acho que tem um B ainda, hein Cabecinha é meu Olha embaixo, olha embaixo Olha embaixo Liga, liga Sanduíche Tinha um B, peraí Meio, 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 meio Meio, meio Tá aqui, tá aqui Um meio e um A Vai agonha, vai agonha, deixa eu falar, mano Passou a ligação Com o meu smoke aí, ô, azul Tá cego, cara, azul Tá cego, cara, azul Eu também tô Os dois com bomba, os dois com bomba Os dois com a caixa de fogo Agora um pra default, um CT CT, CT Ah, só fuguei ele ainda Caralho, matei três ainda, mano Tô quebrado Eu vou roxar rato, mano Não, você sabe aquela banda do pessoal desse carro, rapaz? Capete? Se quiser fazer ela Eu faço aqui pra vocês CK Tem B, tem B, tem B Tem B Eu Já avancei rato aqui Calma, calma Vou matar de costa Ele tá de álcool Calma, Tch-ch-ch-ch É meu, socorro Só ele, tinha? Só ele, só Chegou agora, chegou agora, tá vindo pelo rato Tem meio também Deve tá aí, Tonho Ah, que caralho, véio A vida antes de morrer, mano Morri janelão, véio Travei naquela desgraça ali, mano Tem meio, tem meio Tem alpio lá no janelão, lá Ah, tinha dois aqui, véio Tem mais um, tem mais um avançando Tem um, ó É ali, é ali, é ali Tá aí, tá aí, véio Atira quando saiu o cara Então, os caras botaram tudo do meio e da A Foi tudo pra B, mano Quando eu morri É porque tu é o fodão, véio Eu não, mano Eu só fui... Matar o cara a costa É caça mesmo? É caça, é o último Como que eu vou segurar meio de USP, mano? Dois meio Dois meio Dois meio Rato, rato Tá, rato Eu vou... É mesmo Tem um AUG no meio Tá aqui, tá aqui no L de AUG Tá aqui no L de AUG Tá, é... Van, tá, van aqui Ah, que mentira, véio Ah, vai tomar no cu Passando, véio Tá aí no AUG Tá aí no AUG Tá aí no AUG Tá aí no AUG, cara Vai os dois no AUG O cara fez... Não comprou nada no último round, véio Cadê o cara? Tá aí no AUG Tá aí no AUG, véio Cês é doidão, véio O cara meteu no pau ali Cê dá cara Ah, valeu, cê tem doença, véio Não comprou nada no último round, véio Que doenção Menos 99 os dois, vai Boa, menos 99 o último CT Costa Meu Deus Cês tem pau no puto Surdo, véio Tá bom, vende essa caixa logo Antes que fica barato Falou pra vocês aí, véio